É o mar Índia, ainda índia, indiara, indiara, ainda volto minha estrela do Indaiá Índia, ainda índia, indiara, 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 ainda volto minha estrela do Indaiá Como o rio meu caminho, corre sempre para lá O que é rio no seu mundo, é Paraná O que é peixe que navega no Araguaia, é piracho O que é Paraná, o Açú, é o mar Mar Terra em pucano é ditado, pedra em guandadá é tacado Gente em engatulho é pirado, passarinho é o ira Chuva é a maná, fogo é tatá, é tatá Maravilha 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 Como o rio meu caminho, corre sempre para lá O que é rio no seu mundo é para nós O que é peixe que navega, maraguai é virar O que é baraná, barulho é o mar Terra empucando a editar Pedra em, bananá é sacá Gente em, nem gato é mirar Passarinha é o mirar Chugá, bananá É sacá, é sacá Inja, inda, inda Indiara, indiara Inda volto minha estrela do Itaiá Inda, inda, inda Indiara, indiara Inda volto minha estrela do Itaiá Inda, inda, inda Indiara, indiara Inda volto minha estrela do Itaiá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto